Eu sou absolutamente contra o IDEB de 2022. O IDEB tem que ser o de 2019. Não tem como você obter agora uma fidedignidade da aprendizagem do que as crianças e as escolas conseguiram fazer nessa pandemia. Se o Saeb for sensitário, ele é apenas diagnóstico. Se a gente quer fazer, vamos fazer então de cada turma, de cada criança, um diagnóstico das perdas. Para quê? Para a gente saber de que ponto vamos começar em cada local em que as evidências mostrarem que a perda foi enorme. Então, um Saeb sensitário, para mim, só com o caráter diagnóstico. Saeb sensitário